Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha! Você foi no sítio, matou aquele porco, comeu alguma adioca, me deu aquela vontade de comer. Ficou com vontade. Eita, quem que é essa baixinha aqui? Me dá um abraço, que ela tá até doente. Tá doente pra mandar um abraço. Ai meu amor, aí. Dá um abraço aqui hoje. Dá um abraço. Severino. Eu quero aqui um presentinho pra você. Eu que agradeço, como é que é o nome da senhora? Alzira. Como é o nome da senhora? Jussara. Jussara. Olha aí, pô, vamos Jussara. É verdade, Deus abençoe. Como é que é o nome do senhor? Antônio Souza de Santos. Seu Antônio. Quantos anos, seu Antônio? 72. Tá novinho? Novinho, mulher. Tá casada ainda? Não tá casada ainda? Nossa Deus, vai fazer 50 anos só. 50 anos de casada. Então vai ter uma festa grande. Ai, ai, se Deus quiser. Como é que é o nome da velhinha? Benedito Oliveira do Santos. Dona Benedito. E a praça? Cada dia melhor. A praça cada dia melhor. E a música é boa? Boa a música. Tá certo. E a gente aí, você tá no meu coração, rapaz. Você não sai daí não. Tá certo, tá certo. Fica tranquilo. Seu Valdir, ele tá querendo fazer uma homenagem aí, mandar um abraço, oferecer aqui o programa, seu Valdir. Pra quem que é? O povo da Zona 4, eu quero oferecer esse programa aí. É um programa novo, mas é muito criativo. E todas as pessoas novas também. O mais novo aqui tem aí 70, 75, 80 anos. Maravilha. É só com as crianças de 80 anos. Tá certo. Tá aí. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Obrigado por ter vindo aqui desse programa. Ô, professor. Seja bem-vindo. Como é que é o nome do senhor? José Ribeiro. O senhor José Ribeiro. O que você tá achando da nossa praça aqui? Bonita, bonita. Pela primeira vez que eu vi, tô gostando, viu? E a praça é do povo. É, povo é nossa. Nossa, é nossa. Musiquinha bonita, gostou? Bonita. A menina aí que anda bem. Eu moro no patrimônio em Vitigal. Lá em Vitigal? É. Tem 50 anos que eu moro lá. Então o senhor ajudou a fundar a Vitigal. Ajudei. Manda um abraço pra turma de Vitigal. Obrigado. Dá um abraço pra quem for. Vamos tudo lá. O nome do senhor? José Monteiro. José. Xará também? Xará. Lá de Vitigal. Eu morei lá também. Você é de Vitigal. Agora você tá aqui em Cianórdia. Eu tô em Cianórdia aqui agora. Demorou muito tempo lá. Muito, muitos anos. Muitos anos. Também ajudou a fundar a Vitigal. Ô, nossa, afundar. Você ia afundar. Esse aqui tá afundando. Ele tá afundando. Ele tá afundando. O que você acha a praça do povo? A praça é nossa. E nós estamos fazendo barulho na praça. É um programa divertido, né, cara? É coisa diferente que Cianórdia precisava disso, né? O povo precisa de Cianórdia precisava mais uma animação, né? Então isso aqui veio pra... Terça-feira já tem lugar certo também. Com certeza. E hoje uma terça-feira especial. Hoje é 12 de junho. É dia dos namorados. Os eternos namorados. E as nossas amigas também estão aqui pra mandar uma mensagem aí. Como é que é seu nome? Valdineia. Valdineia. Casada? Casada. Quantos anos já casada? Há 11 anos. Manda um beijão, um abraço pro esposo. É, quero mandar um beijo e abraço a todos, né? Especial, né? Hoje em dia do namorado. Especialmente ao meu marido, ao Gilberto. Gilberto, um beijo e um abraço. Já ganhou um presente ou não? Ainda não. Gilberto, rapaz! E o seu nome? Marta. Marta. Casada também? Namorando. Namorando. Um abraço pra Madeira. Assiste sempre o programa do João Carlos? Vixe, todos os dias. Já tinha vindo aqui na praça, já ou não? Ah, primeira vez aqui na praça. Vocês ficam convidadas a vir quando tiver um tempinho. Toda terça-feira, porque tem música, tem muita animação aqui. Como é que é o nome, senhor? Manuel. O senhor Manuel. E a dona? Maria. Dona Maria. E o nome dessa boné? Fala o nome. Como é que é o seu nome? Fala Mirelle. Como que é o nome dela? Mirelle. Mirelle. Quantos aninhos tem a Mirelle? Dois aninhos? Nossa! Você gosta de doce? Então vou dar pra você, tá bom? E nome do programa de Bem com a Vida. Dá um beijo no tio. Ah, Mirelle! Coisa linda! Já tinha vindo aqui na praça? Ainda não, primeira vez. A gente vem sempre aqui, toda terça-feira, vocês são convidados. Beleza. Tem uma boa música, tem o concurso do pastel, é diversão garantida. Beleza. O pessoal do Cianortinho também participando com a gente, vem você pra cá também. Minha gente, o Sérgio Jama é um grande parceiro aqui do projeto João Carlos na Praça do Povo. Ele tem sido assim um sustentáculo pra gente. Eu gostaria realmente de agradecer que você tem colocado de forma voluntária o som e tem dado um brilho tremendo, Sérgio. Obrigado, viu, meu irmão? Ô, João, o que é isso, João? Tamo aí, se você precisar, a gente tá aí. E lembrando aquilo que você falou, o som da gente também serve pra animar festas, tá? A gente não tá cantando mais como antigamente, mas pra uma animação, tá? Que nem sábado que vem agora, eu vou fazer a festa junina do Colégio Drummond. Então, já faz uns 15 anos que eu animo o som lá e sábado, mais uma vez, eu vou estar presente. Então, o meu som é isso aí que você conhece. Dá pra fazer muita coisa, né? Resolve bastante. E mais um detalhe, tá precisando aí de pintor, de confiança, comércio, residência? Aqui eu assino embaixo, hein? Com certeza. Fala o telefone, homem. 9977-8176. De novo? 9977-8176. Fale com o Sérgio. Esse é homem, gente de bem com a vida. Vou contar um caso ao vivo. A mulher que tinha um menino pro nome de Jesus. Opa, eu conheço, hein, essa história. Eu conheço. Vamos contar aqui mesmo, seu amigo. Vamos chegar pra cá, cabra. É. Então, como que é o caso? A mulher tinha um menininho e eles tinham mudado numa cidade que ninguém conhecia naquela região, como é que era o sistema daquela família. Aí, ela chegou e falou assim, menino, você tem a moda, o jeito de se considerar na família. Ele disse, não, mãe, pode deixar comigo. Eu sou Jesus. Aí, a mulher vizinha só via a mulher falar, Jesus, pra cá, Jesus, pra lá. Diz, ô dona, o que a senhora tem em casa que a senhora fica falando em Jesus? Esse Jesus da senhora não é o nosso? Diz, não, o Jesus de vocês é o de todos. Esse aqui é meu Jesus. Tudo a ver com o dia dos namorados, né? Aí, disse assim, esse Jesus aí faz cinco anos, nove e meio que Jesus cheirava. Quando ele chorava, eu acalentava. Diz, tava onde na barriga da mãe dele? Eu sei que tudo, tudo, tudo um dia vai mudar, mas meu amor por você não vai acabar. Segura assim, ó. Foi sem querer que derramei toda a emoção, tererere, esnequei seu coração, tererere. Me machuquei, te peguei, não entendi, tererere. Quando dói a solidão, perdoa a paixão. Agora estou sozinho, precisando de você. E você? E você não está por perto pra poder me ajudar. Meu amor, eu já fiz de tudo pra entender o que me faz tão parecida assim com ele. O que me falta que você procura nele. O que é que eu tenho que ele ainda não te deu? Diga qual dos dois tem mais ciúmes. O que mais sofre é que você vai embora. Eu só te digo, porque se tem o que lhe adora. Este alguém sou eu. Mandaram um recado e um beijo meu. Sei que ela não perde um programa seu. É um programa de Vem Com a Vida. Que eu estou apaixonado, louco de amor. Diga por favor, fala aí no ar. Gostei viver sim a ela, que tem um cara aqui. Com saudade dela, cheio de desejo. Diz pra ela, louco de amor, que eu só quero mais um beijo. Diz pra ela, louco de amor, que eu só quero mais um beijo. Eu perdi um grande amor, mas segui em frente. Levantei minha cabeça e recomecei. Meu desprendo foi tão grande, eu fiquei doente. Só venci a solidão depois que chorei. No jardim da minha vida, você cortou uma flor. Só o fiei do seu amor, mas você não foi sincera. E agora no meu jardim, pode cortar um milhão de flores. Quero ver você cortar a linda chegada da primavera. Não basta as horas, eu perdido sem você, não dá. Coloque aquela roupa, dois corpos no lençol, sem ar. Desprezamos o amor, mas seja como for, preciso te encontrar. Me bota no colo, magia e desejo, e o mel no seu beijo vai me enfeitiçar. Seguindo os caminhos contrários, em dois fuso horários não dá pra se amar. Nunca diga jamais, pra não errar. Essa história de amor, bem que pode virar. E você vai, vai ficar com todos menos comigo. Já cheguei a pensar, mais de uma vez, te fazer feliz. Te provoca prazer dizer que faz amor. São todos menos comigo. Vão ALcalve Vão faram o meu Música Música Música